Bicicletas elétricas e kits elétricos com um ano de garantia e ótimos preços é na TecBike. Links na descrição. E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estou há exatamente uma semana sem postar. Não tive tempo de gravar e também não tinha muito o que gravar essa semana. Mas enfim, hoje eu tenho aqui o que mostrar para vocês. A bike já está de pé. As duas rodas montadas, alinhadas com o pneu e atrás eu coloquei uma fita antifuro, na frente não, tá? Porque eu já tinha aí e eu não vou comprar uma fita antifuro nova, porque geralmente o que vai furar é o traseiro. Muito dificilmente o dianteiro vai furar por conta do peso, né? Então, coloquei a fita antifuro atrás, até porque se furar na frente o problema também é menor. Consegui alinhar a roda traseira, né? Eu venho na bicicletaria. Eles conseguiram fazer o alinhamento, deu bastante trabalho e teve que fazer o alinhamento no quadro, porque não cabe lá no suporte de centralizar a roda. Então, enfim, rodas montadas, a bike já está de pé e agora falta pouca coisa. Bom pessoal, o principal agora que falta é o sistema de freio. Eu vou colocar um freio mecânico aqui na frente a disco, só que vai ser um freio da Shimano, tá? Ou seja, é um freio que ele é equivalente a um freio hidráulico mais barato, entendeu? Às vezes até melhor que muitos freios hidráulicos. Porque é Shimano, né? Mecânico, ele trava bem, freia bem e vai ser esse o freio da frente. Atrás, eu ainda estou bolando ainda como é que eu vou fazer a questão do freio a tambor, porque o freio a disco atrás não vai ser possível, pelo menos por enquanto. Ó, o motor está só encaixado aqui, a roda quer dizer, não está preso porque ainda preciso de algumas arruelas aqui para conseguir fixar ele. Não vou conseguir colocar disco porque eu teria que fazer uma adaptação meio hard aí, porque eu não sou muito bom nessa parte de adaptações mecânicas. Então, eu vou tentar bolar um jeito de colocar o tambor. Bom, o que eu posso fazer por enquanto para colocar a bike para rodar é aproveitar esse suporte de V-brake, colocar um V-brake da Shimano, que trava muito bem. Um freio V-brake da Shimano atrás e um freio a disco da Shimano na frente mecânico vai segurar bem a bike, utilizando ela em uma velocidade razoável, sem exageros, né? Porque, como vocês sabem, eu sempre ando devagar, nunca fico exagerando. Então, por que eu quero uma bike de 1500 watts? É, porque assim, eu penso da seguinte maneira. Não é porque a bike passa de 60 por hora que eu vou ficar dando 60 por hora. Se a bike chega a 60, significa que a 30, 40, ela vai estar ali na metade da capacidade e você vai estar usando ela sem forçar, entendeu? Ou seja, eu posso pegar uma subida ali bem puxada, sem perder tanta velocidade, eu posso subir ali a 30 por hora tranquilo, que o motor vai aguentar. A bateria também, principalmente, né? Então é isso, pessoal. A bike é potente, é rápida, mas não significa que eu vou ficar andando a 60, 70 por hora com ela, até porque isso é muito perigoso e questão de freio também, né? Precisaria ter um freio muito bom para poder ficar andando nessas velocidades, tá? Bom, o banco está só improvisado aqui, eu ainda preciso arrumar um canote, coloquei só para ver como é que ia ficar. E como a bike não vai ter pedal, não vai ter corrente, eu vou usar ele assim, baixinho aqui no limite. Quando você usa uma moto mesmo, não tem porquê utilizar alto, né? Então, é isso. Bom, agora eu vou colocar aqui uma visão geral da bike para vocês verem. Ficou uma bike bem compridona mesmo, parecendo uma moto em relação ao comprimento, né? Por conta do suporte de bateria. Ficou uma bike com uma aparência bem agressiva, né? Não ficou parecendo nada uma bike de passeio, né? Como era originalmente. Eu vou colocar uma foto aqui na tela para vocês verem como era essa bike originalmente e como ela está agora, para vocês compararem a diferença. Bom, pessoal, agora eu vou trabalhar aqui na fixação do módulo. Bom, dei mais uma mão de verniz nele aqui para finalizar e agora já está pronto para fixar na bike. Só que ainda é um problema que eu preciso resolver, porque ali embaixo eu não tenho muito onde parafusar ele. De um lado eu consigo o porte, do outro lado não. E eu não queria ter que furar o quadro, tá? Para fazer isso. Então, eu vou tentar boar aqui uma maneira de fixar esse módulo embaixo. Bom, galera, continuando aqui, já no dia seguinte. Seguinte, infelizmente eu vou ter que furar o quadro. Na verdade, eu já até furei para colocar o módulo aqui no meio do quadro, na parte da frente desse cano. Porque embaixo não vai dar certo, porque onde eu conseguiria fixar o módulo parafusar ele é justamente onde tem um furo que vai o pezinho da bicicleta. E eu não quero deixar essa bicicleta sem o pezinho de apoio. Então, aqui embaixo ia ficar ruim. O módulo ia pegar também aqui embaixo da onde vai a central e também eu não posso furar aqui, não posso fazer nada. Então, infelizmente, o módulo vai ter que ficar aqui no meio do quadro, tá? Eu fiz apenas um furo, vou parafusar em cima. Embaixo eu vou colocar uma dupla face com uma abraçadeira presa aqui bem forte. Então, o módulo vai ficar bem fixo, tá? Parafuso eu estou usando aqueles autobrocante. Fiz só um furinho. Aí o parafuso já vai terminando de abrir o furo. Vai ficar fácil. Ele tem uma borracha também na arruela dele. que veda o furo, né? Para não entrar água. Então, isso é bom. Esse parafuso aqui é aquele parafuso de você fixar telha, sabe? Aquelas telhas de metal na treliça. Então, é isso aí. Parafuso muito bom. Aí já apertado aqui em cima, já fica firme. Aí embaixo está com a dupla face aqui. E eu só vou passar a abraçadeira agora para terminar de fixar. Bom pessoal, já fixei o módulo. E como vocês podem ver, eu deixei a fiação aqui toda para baixo. Porque eu posso esconder ela aqui embaixo desse suporte da bateria. Ó, jogo os fios todos para cá. Do outro lado também. Aí fica tudo bem escondido. Ó, os fios vão sair debaixo do módulo e vão ficar aqui embaixo. Então pessoal, bateria já isolada, tá? Peguei uma sacola laranja, sacola de loja mesmo. Embrulhei ela e passei fita durex transparente. Ficou? Um bloco sólido igual uma bateria que você compra original. Só que geralmente vem com termo retrato, né? Aquele termo azul que você põe. Aí você aquece, aí ele comprime e isola a bateria. Nesse caso, como eu não tenho esse termo e eu não quero comprar. Peguei uma sacola mesmo com um plástico grosso. Embrulhei, passei durex e ficou perfeito. Ficou isolado. Que essa é a ideia. Bom, e agora finalmente eu vou conseguir fixar o motor no quadro. Consegui a ruela. Tive que dar uma gastada nessa ruela aqui. Com a broca para entrar aqui certinho. Porque essa aqui não passava. E a outra medida maior passava direta. Então eu tive que abrir um pouquinho aqui para poder servir. Bom que vai ficar quadrada a ruela, meio quadrada. Então vai encaixar certinho, não vai mexer. E então agora vamos lá para a fixação do motor. E outra coisa também. Que eu acabei de comprar também o pezinho para segurar a bike. Eu não vou colocar ali no meio daquele furo que é próprio para isso. Essa daqui é onde fixar na barra do quadro direto. Então eu achei isso aqui barato. E eu acho que vai atender para o projeto. Ó, a bike tem esse furo aqui. Que é justamente para você colocar o cavalete ou o pezinho. Mas no caso eu vou colocar aqui. Aí galera, eu já fixei aqui o motor. Só volto a apertar os parafusos. E agora eu estou colocando aqui o pezinho da bike. Como vocês podem ver, ele é parafusado aqui. Com pressão. E eu acho que vai ser o suficiente para segurar a bike, né? Apesar dela ser bem pesada. Eu acho que é o bastante. Vamos ver. Vou parafusar aqui e já fazer um teste. Para ver se ela vai ficar firme. Bom, ela está apoiada somente no pezinho. Bom, está ótimo. Acho que mais do que isso não precisa não. Mesmo com o peso da bateria que vai dar. Quando eu ativer ali no quadro. Esse aqui vai dar conta. Bom pessoal, o que vocês estão achando da bike até agora? Eu estou gostando bastante. Estou achando bem... Está melhor do que eu imaginava, na verdade, né? Já fixei ali as porcas do eixo. O modo está preso. Bom galera, agora vamos lá para a bateria. Vocês deixaram várias ideias aí de como fazer um case para ela. Eu ainda estou pensando qual é a melhor maneira. Mas de qualquer forma, eu já vou fixar ela no quadro. Para a gente poder adiantar esse projeto e colocar para funcionar. Qualquer coisa eu posso fixar ela ali. E depois vou dar um jeito de fazer uma proteção ali por fora. Para ficar um negócio bem legal. Mas a prioridade agora é colocar para funcionar. Para trazer logo esse vídeo da bike rodando. Porque já está demorando demais esse projeto. Então, isolei aqui com o plástico e a fita adesiva. E eu estou aqui com tipo um saco de TNT. Que é um tecido preto fino. Que eu acho que vai ser legal para dar um acabamento por enquanto nessa bateria, tá? Coloquei a bateria aqui dentro. E como essas partes aqui vão ficar nas laterais e vai ficar escondido. Então, eu vou tentar dobrar aqui assim. E deixar a bateria desse jeito. Bom, já embaluei aqui agora a bateria no TNT. De um jeito que se precisar fazer manutenção, dá para abrir tranquilo. E fazer alguma manutenção se necessário, tá? E a questão de temperatura da bateria, não sei como é que ela vai se comportar. Porque assim, eu queria deixar o mais ventilado possível. Mas é bem complicado. Teoricamente, como a bateria é grande, com 25 amperes hora como essa. O aquecimento não vai ser grande, né? Já que dificilmente ela vai passar de 25 amperes no uso, tá? Só vai passar de 25 amperes quando estiver numa subida. Entendeu? Então, se ela estiver com 25 amperes, se ela estiver consumindo 25 amperes, então, teoricamente, vai estar consumindo 1 amperes de cada célula do S. E consumir 1 amperes de cada célula não é o suficiente para causar aquecimento. Agora, só quando for nas situações de pico, que vai passar de 30 amperes, chegar até 40 amperes, né? Que o limite do módulo e da BMS é 45 amperes, pode ser que aqueça um pouco. Mas aí vai ser em situações, assim, vai ser em exceções, né? Então, eu vou ter que ficar monitorando a temperatura da bateria para ver se não vai aquecer, tá? Ainda mais com esse tecido preto, né? Então, pessoal, quando eu comecei esse projeto, eu tinha meio que idealizado, assim, na minha mente. Uma caixa muito sofisticada para essa bateria. Afinal das contas, eu acabei fazendo do mesmo jeito que estava antes. Então, é funcional, a bateria continua removível, eu consigo te remover as abraçadeiras ali. Nem precisa cortar, é só destravar a abraçadeira, soltar. Eu consigo facilmente fazer uma manutenção dessa bateria. Bom, não acho que ficou feio, assim, ainda está esteticamente legal. Mas o importante agora é pôr essa bike para funcionar. Agora falta conectar a parte elétrica, simples de fazer. Vai ser uma conexão extremamente básica, vai ser só o motor, sensor Hall, acelerador. Muito simples. E também agora falta freio, ó. Está sem freio. Então, eu preciso esperar chegar o freio da frente, que está vindo pelos correios. É provável que semana que vem chega. Freio de trás, provisoriamente, vai ser um V-brake da Shimano. Então, falta muito pouco para colocar a bike para funcionar. Preciso comprar duas manetes de freio. E é isso. E a bike já vai estar rodando. Em breve, esse projeto já vai estar rodando na rua. E eu vou trazer vários vídeos para vocês, vários testes. E o mais importante é que não está definitivo. Então, conforme eu for aprimorando aí, mudando, modificando o projeto, já vai gerando conteúdo para o canal. Que nem a própria bateria, pode ser que eu desenvolva uma caixa para ela e já faça esse upgrade. E trago aí para vocês os vídeos, beleza? Então, pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês continuem se inscrevendo no canal, deixando um gostei. Em breve, mais novidades. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.